Os meus pais, eles não concluíram isso no médio, não tinha essa proximidade com a leitura. Essa cultura de leitura que não tem na minha família é muito difícil, porque, assim, tem vezes que eu tô com um livro lá, tô lendo, preciso ler aquele livro pra estar algum trabalho, alguma coisa assim. Aí minha mãe fala assim, mas você não diz que ia estudar? Aí eu falo, mas eu tô estudando, eu tô lendo, eu preciso ler, estudar sim. E é bem difícil porque eu nunca tive, assim, esse acesso. Minha mãe nunca comprou um livro pra mim, por exemplo. Não porque ela é ruim ou porque ela não achava que isso era um dinheiro, como que você já tem pouco dinheiro, você não vai gastar o dinheiro com o livro. Eu lembro até a primeira vez que ela me deu o livro, eu já era grande, eu ia fazer 18 anos. Não conseguia desenvolver a oratória, não conseguia falar em público, não conseguia conversar, me expressar melhor com as pessoas. Exatamente por causa que eu não tinha esse hábito de ler, não conseguia desenvolver. Aí depois eu comecei a praticar aqui, comecei a ler melhor e foi meio que instantâneo, sabe? Foi vindo, assim, natural, comecei a falar melhor, comecei a conversar melhor com as pessoas, me expressar. Então, nós fizemos um recorte no INAF de jovens entre 15 e 29 anos. Levando em conta os níveis mais altos do INAF, nós percebemos que existe uma proporção muito grande dos jovens nesses níveis. Então, entre aqueles do nível intermediário, 50% são na idade de 15 a 29 anos. E entre os proficientes, 49% tem faixa etária entre 15 e 29 anos. A gente percebe também nesse grupo de jovens de 15 a 29 anos, que eles já têm uma parcela significativa de pessoas com alfabetismo consolidado. E se nós olharmos, especialmente, aquele grupo de jovens de 15 a 29 anos que estão trabalhando, esse número é ainda mais significativo. Então, entre o total da população de 15 a 29 anos, 49% tem alfabetismo consolidado. E entre aqueles que estão trabalhando, esse número vai para 58%. Também a gente leva em conta que dos que estão trabalhando, 11% são considerados analfabetos funcionais. E no total da população de 15 a 29 anos, esse número é de 14%. É importante levar em conta que essas pessoas estão entrando no mundo do trabalho agora. Então, ainda é possível e é previsível que esse nível de alfabetismo aumente. Porque eles ainda vão estudar mais, porque ainda estão em momentos de estudo. E também o próprio trabalho é considerado como um fator que ajuda a elevar os níveis de alfabetismo funcional. O Instituto E.A.3 é uma ONG onde a gente visa buscar os jovens, trabalhar com os jovens, potencializar os jovens e mostrar para eles que eles são capazes. Quando a gente fala de educação, nós estamos falando basicamente de uma formação, de uma estrutura básica, com algumas disciplinas. Português, matemática, geografia. E o que acontece? O nosso público, em sua grande maioria, é vindo de escolas públicas. Não sabem elaborar uma frase, não sabem utilizar corretamente os pontos, vírgulas, não sabem se colocar, não sabem se expressar. Então, é uma deficiência que já vem. Muitas vezes o nosso desafio, trabalhando com o público vulnerável, é às vezes convencer o aluno que ele precisa se dedicar. Nós temos muitas vezes que convencê-los que eles precisam estar aqui. Música E quando nós damos os desafios para eles, que é através de vários trabalhos, eles descobrem que eles sabem ler, eles descobrem que eles sabem escrever, e eles descobrem até que eles gostam disso. Música Você conseguir se expressar é uma liberdade, né? Tipo, você conseguir falar exatamente aquilo que você quer sem ter medo, sabendo o que você precisa, é muito bom. É uma coisa de liberdade, assim, é bem legal. Música Eles fazem a gente pensar de uma maneira diferente. Tanto por mim, eu já vi, eu mudei o meu pensamento com as aulas daquele dia 3, tanto eu já vi as pessoas falando que mudaram em casa, se aproximaram da família. Música Não à toa, essa população que já está escolarizada em proporções muito maiores do que seus pais, infinitamente maiores do que seus avós, esse esforço que o Brasil tem feito para conseguir inserir essas pessoas no mundo da escola e fazer com que elas avancem ao longo da trajetória escolar, tem trazido frutos claramente importantes. Nos permite olhar com bastante esperança de que esse jovem, ao fazer sua trajetória agora adulta, poderá contribuir de uma outra maneira, não só no mercado de trabalho, que é o foco que geralmente se dá, mas como pai de família, como consumidor, como eleitor, como paciente, enfim, todos os contextos da vida social, mas o problema é que apesar de estarem escolarizados, muitos deles ainda são analfabetos funcionais. Então é a escola produzindo analfabetos funcionais, apesar de nove anos de estudo, doze anos de estudo e tal. Acho que isso precisa ser um foco importante mesmo de política pública e a gente teve chance de não produzir com ele mais um analfabeto funcional. Então acho que aí está o nosso grande desafio. Música Tem um problema aí com o conceito de alfabetismo, né? Porque eu diria que é um conceito, já pelo próprio nome, muito próprio do letramento da letra, do letramento tradicional, né? Alfabetismo significa lidar com um conjunto, pelo menos mínimo, de habilidades de compreensão, decodificação e produção com o alfabeto, ou seja, com a escrita. Música Então eu acho que imediatamente ele talvez piore o índice de alfabetismo, porque eu vou precisar cada vez menos da escrita em si para entender mensagens, né? Se elas chegam em vídeo, se elas chegam com imagens, se elas chegam de maneira multiletrada, né? Então talvez os índices piorem cada vez mais no sentido de que a escrita tende a ser cada vez menos necessária. Não estou dizendo que os meninos não precisam da escrita, é claro que eles precisam da escrita também, mas eu acho que as novas mídias impactam talvez num outro sentido. Eu não gosto de metáforas como alfabetização visual, porque é outra linguagem e tal. Eles vão precisar muito de criticidade em todas essas linguagens, né? Sonora, visual, visual estática, visual dinâmica e tal. Saber analisar as mensagens que estão encriptadas nessas imagens. Música Então, entre as atividades realizadas na internet por esses jovens, nós percebemos que aqueles jovens com o nível de alfabetismo, consolidado, realizam mais atividades na internet do que os jovens considerados analfabetos funcionais. Um exemplo é a questão de acesso a vídeos online, uma plataforma de vídeos online gratuita, que 91% dos jovens com o alfabetismo consolidado acessam, em contrapartida, 57% dos analfabetos funcionais acessam essas mesmas plataformas. Música A gente tem uma pergunta no questionário que fala se a pessoa pertence ou já pertenceu a determinados tipos de espaços de participação social e política. Então, quando a gente fala de espaços culturais e de lazer, ainda não é um dado gigante, mas assim, 43% dos jovens dos 15 a 24 pertencem a algum tipo de organização dessas, enquanto que esse número não passa de 30%, não chega a 30% na faixa etária imediatamente sucessiva. Mas também nesses outros espaços de participação mais social, com a participação, por exemplo, em organizações escolares, estudantis, etc., 14% participa hoje em dia ativamente, 50% jamais participou, mas esse número é ainda 20 pontos mais baixo do que a geração anterior. As pessoas têm que se apropriar do próprio conhecimento, né, daquilo que ela não só reproduzir, mas se apropriar disso, e a partir desse conhecimento, criar outras coisas, né? E eu acho que é isso que a gente precisa desenvolver nas pessoas. Criticar a realidade de hoje, criticar aquilo que ela está vendo, mas não criticar porque eu não gosto. Criticar com base teórica, com fundamentação, com coisas para você ter alternativas de saída. E não só criticar, a crítica pela crítica, né? Então, da mesma maneira que a gente comentou sobre o trabalho como um espaço com potência para letrar as pessoas, a participação social também traz a mesma oportunidade e os jovens estão bastante engajados nisso. Quando eu entrei na empresa, tipo, eu não tinha muito um foco, só que eu senti a necessidade de querer crescer na vida, porque se eu ficar parado, eu comecei a ver ao redor, como exemplo, se eu não estudar, se eu não querer crescer na vida, eu vou ficar parado, eu não vou ter um desenvolvimento, eu não vou ter uma vida estável, não é o que realmente eu quero. Então, eu senti a necessidade de estudar, de focar mais da prioridade nos meus estudos e, para mim, ser uma pessoa melhor mais para frente. É até engraçado chegar a ver hoje assim, porque, tipo, é totalmente uma pessoa diferente, com uma visão diferente, com atitudes diferentes. Então, é gratificante, tipo, você vê o seu desenvolvimento pela forma que foi, pelo sacrifício que foi, então é gratificante. Eu acho que eu estou no caminho certo, olhando para trás e vendo o que eu já passei e estou passando, e eu sei que eu tenho muito o que estudar, o que me atualizar, porque o tempo exige isso, né? Às vezes a gente acha que sabe, mas chega no outro dia você já fala que, às vezes, você exige uma coisa nova de você. Então, você tem que sempre estar em constante atualização. Você vê ele meio travado no começo, perdido, e ele vê até se desenvolvendo como pessoa mesmo, por estar envolvido dentro do processo e com as outras pessoas dos setores onde eles trabalham. Esse capital social é sua rede de relações, né? E, à medida que você pode utilizar essa rede de relações para o seu autocrescimento e também para o crescimento e desenvolvimento da comunidade, dos grupos que você participa. Em grupo a gente se fortalece, né? E, à medida que a gente tem acesso ao conhecimento, a gente se sente mais capaz, mais empoderado para se inserir nos grupos, atuar nesses grupos, a gente se sente capaz de fazer as diferenças nesses grupos que a gente participa, né? Essa troca social, ela nos fortalece. Quando a gente cruza esses dados pelos dados de alfabetismo, a gente vai ver de novo que a relação participação social, e alfabetismo se dá de maneira positiva também. Então, quem tem maior letramento tem maior participação, e quem tem maior participação tem maior letramento. Música 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 Música